Se é mulher, se é boneco ou boneco Se é rebolado, tem tempo, deixa amigo e deixa avó É doideira que engole do cabra macho Pode se mavar e embaixo, tudo um abaixo Se é mulher, se é boneco ou boneco Se é rebolado, tem tempo, deixa amigo e deixa avó É doideira que engole do cabra macho Pode se mavar e embaixo, tudo um abaixo Todo um abaixo, todo um abaixo, todo um abaixo Cuidado com a faísca, ela joga no olhar Se tem medo do pecado, vá pra casa de situação Quer ver uma deusada que não há regra Só não toque o dedo nela Só não toque o dedo nela que Deus pode castigar Se é mulher, se é boneco ou boneco Se é rebolado, tem tempo, deixa amigo e deixa avó É doideira que engole do cabra macho Pode se mavar e embaixo, tudo um abaixo Tudo um abaixo, todo um abaixo, todo um abaixo Só não toque o dedo nela que engole do cabra macho Pode se mavar e embaixo, tudo um abaixo, tudo um abaixo Seus pés parecem com asas, que voa pra onde quer Seu corpo calmo e sem osso, que refém de tarde Essa luz, esse mistério, ninguém sabe o que é que é Ninguém sabe se é magia, se é boneca ou se é mulher Seus pés parecem com asas, que asas são Obrigado!